oi 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 pessoal tudo bem então hoje nós vamos fazer esse unboxing dessa é bolt b4 fs tá eu decidi começar o vídeo dessa forma para mostrar é o capricho da caixa da marca bolt tá que é uma marca muito boa já marca premium tá é outro nível de arma é o valor dela também é outro nível tá depois eu vou falar mais ou menos o valor tá essa arma tem uma particularidade que eu quero mostrar depois que ela fora da caixa mas eu queria mostrar nesse momento é a grafia da caixa tá ela tem aqui ó tudo bonito esquematizado isso aqui também é bonito também então tá adesivo da loja aqui tá todos os detalhes abrir aqui o detalhe aqui da caixa espuma está para proteção dela tudo certo a revisão da importadora assinado tal seja uma pessoa revisou essa arma antes de mandar pra mim e segue a arma aqui embaixo tá ela vem com seu manual de instruções quando aqui ó é uma coisa muito importante importante no manual tá é isso aqui ó arma aberta todos os detalhes as peças explodidas ó a arma explodida tá vendo ó isso aqui é importantíssimo nome das peças como ela é montada caso estrague quebre alguma coisa tem como conseguir pelo número da peça se comunicar com as pessoas para conseguir a peça exata que precisa tá isso aqui é muito importante uma arma essas armas premium sempre vem aqui é o mag dela vem a caixinha toda esquematizada ó aqui ó beleza vou abrir aqui os detalhes ó o carregador dela é um high cap tá de metal acompanha na arma junto tá aqui vem uns os contatos sobressalentes aqui ó e alguns detalhes aqui ó são falados na caixa tá deixa eu ajeitar aqui um pouquinho aí os detalhes são falados na caixa tá então assim ó a versão com os fios atrás tá não é na no grande guarde tá motor de alta eficiência tá roupa diferenciado cano de precisão tá dá para melhorar mas ficando que já vem que vem ela já é bem bom tá e eu peço o cano dela externo tá é uma peça só o que é muito legal ela vem toda fechada com seus velcos ó pode usar essa caixa como case tá ou adquirir um outro case também ok como sacada aqui e tirando ela da caixa aqui ó aí ó modelo m4 tá full metal tudo certo e tudo certo as miras puxar aqui ó e aí ó totalmente reguláveis tá tá barulhinho aqui ó ó legal legal né então totalmente reguláveis e funcional e aí ó uma baita de uma arma incrível barato mesmo então nela nós podemos usar ela vem equipado com mosfet de fábrica essa é que tá então você pode usar bateria de 9.6 de níquel ok pode usar de 11 lipo pode usar de 9.9 de life também tá então essa arma aceita basicamente todas as baterias tá importante que ela tem uma taxa descarga é de 15 para cima ali para não não travar tudo tá então é uma hora que exige bastante eletricidade até com um detalhe que eu vou mostrar daqui a pouco mais tá então arma full metal modelo m4 tudo certo tudo beleza ser a primeira vista vamos botar uma bateria nela para dar uma checada tá e aí a ginança coroa aqui o show o que o conector o fio realmente ó bem grosso optar pela bateria de 11 tá que eu acho que a mais indicada eu usaria né 3 de 11 tá aqui ó lá vem com o padrão mini tânia normal tá e aqui e coloca de novo aqui a coronha tá na mão colocado ok vamos não dispara aqui sem ela é bem barulhenta né então aqui tá acostumado já com a egg aqui tá acostumado com a egg sabe que as eggs tem um barulho bem silencioso então essa daqui é uma arma que realmente ela tem um barulho maior ó ó bem perto do telefone aqui ó e para quem é antigo já deve ter observado né que essa arma tem um electric blowback exatamente ela usa a bateria para dar um blowback ou seja para simular o recuo tá então aqui ó vamos ver se você consegue perceber no vídeo ó ela dá uma pulada ó vamos ver esse lado agora aqui ó para ver ela funcionando ali abrindo a câmera ó é muito legal tá então show de bola já falei tudo de metal vão passar no full alto para você observar a cadência dela é uma bolt B4 fs monstruosa monstruosa muito legal a munição que eu vou usar é essa daqui ó é da black star mesmo tá a munição de marca é target tá é uma que a gente vende aqui na loja eu ponho pequenos frascos assim ó o cliente que não quer gastar muito quer comprar apenas mil tiros ou quer testar uma outra gramatura na sua arma em vez do cara gastar por exemplo eu quero testar 028 na minha arma então o cara vai ali em vez de comprar um saco de cinco mil tiros gastar para mais de cem reais ele compram aqui de vinte e poucos reais testa na arma dele se ele gostar dali para frente ele pode comprar quantidade maior escolher esse tubinho aqui para nós testar essa bolt aqui que é 020 tá para nós obter a cronografagem clássica tá o legal desse potinho também facilita para colocar no high cap ali ó facilita bastante perdi só uma bolinha carregado aqui aqui você pode optar por um carregador mid cap tá também vai funcionar perfeitamente bem quem não gosta de casa na catraca aqui tem opção do mid cap pode até o fim já tá legal porque a gente quer fazer tá então carregada bateria de 11 municiada vamos passar no full alto e dar uma rajadinha aí pra nós dar uma sentida como é que vai ser o negócio incrível olha essa cadência tá vendo inacreditado mais uma cortinha aqui para muito rápido tá e faz esse barulhão isso é muito legal no jogo todo mundo que que joga airsoft conhece o barulho característico da bolt tá à distância começa a escutar assim entendeu já sabe certinho que alguém jogando de bolt dando as rajadas pode sentar o dedo mosfet arma boa marca boa tá essa é a bolt dá mais uns gostei aqui do negócio aí dá uma catracadinha vamos no cn cara sabe tesão é isso aqui é um tesão tá vamos dar uma cronada aqui nela pra fazer o tirateino pegar meu crone aqui 373 munição 020 tá vendo vamos ver o o fidel aproveitar o crone pra isso dá uma rajada pra ver se ela conta a cadência aí ó já subiu 392 tá deixa eu ver aqui 14 tiros por segundo isso é muito bom pra uma arma original é incrível tá então fica a dica bolt electric blowback bsf4 temos disponível na loja normalmente por encomenda tá como se tá de uma arma mais cara normalmente eu tenho essas armas por encomenda às vezes tem uma pronta entrega que é o caso dessa daqui hoje tá disponível para algum cliente tá bom muito obrigado e até a próxima quando eu vi essa arma aqui eu me lembrei da primeira vez que eu fui jogar software venho do paintball onde as armas tem faz parte de gravar na rua um doido gritou então assim quando eu vim do paintball para airsoft a primeira coisa que eu estranhei muito é o fato das armas não darem nenhum recuo como o paintball é baseado no CO2 ou no HPA como sistema a gente sentia as armas pulando e tal dava ali uma emoção a mais tu atirar e arma era barato quando eu vim para o airsoft a primeira coisa que me broxou assim mesmo foi as armas não pularem tu aperta o gatilho ali a arma nem se mexe e isso aqui eu recuperei com essa arma aqui eu tive uma sensação de um realismo então tu disparar o gatilho aquele motorzão puxar ela dá esse recuo é um jogo totalmente diferente é outro nível de jogo dificulta um pouco porque a arma a egg de airsoft é só elétrica sem o blowback tu consegue disparar e manter a mira essa daqui então ela dá aquela tremida tem que reajustar a mira em todo tiro dá um realismo muito maior só queria passar essa impressão pra vocês antes de encerrar o vídeo valeu tchau 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 tchau